Precisa de um vídeo? Acesse produzvideo.com Persista! Na vida somos vulneráveis a todo tipo de problema. Inveja, falsas amizades, olho gordo, pessoas famintas querendo, de qualquer custo, a vitória que por merecimento nós conquistamos. Mas as pessoas não imaginam, nunca imaginam, que para termos algo que nos foi dado de merecimento próprio, passamos por muitas dificuldades, necessidades. Sem a ajuda, às vezes, até mesmo da família, que na maioria das vezes é a primeira a desacreditar de nós. Nossos sonhos, nossa vontade de querer algo maior, algo pouco conquistado, pouco vivenciado, mas muito conhecido. A vitória! Essa coisa que nos faz ser diferentes dentre muitos, ser odiados por muitos, esses eu chamo de preguiçosos. Eu sei que no mundo em que vivemos acontece muitas coisas que nos faz perder a fé, perder a vontade de viver, perder a essência da vida, de acreditar, de persistir as dores mais profundas, mais dolorosas. Por isso precisamos manter a fé, fé na vontade de sorrir, fé na vontade de estar ao lado com a pessoa que você ama, fé na vontade de fazer o que te faz bem e de acreditar que depois de fazer tudo isso, mesmo com tantos problemas acontecendo e os que estão por vir, ainda sorrir, ainda ser feliz. Você precisa definir exatamente o que você quer da vida e na vida. Há então procurar ver com clareza razão para cada uma dessas coisas. Em seguida, deve estabelecer a sua lista de valores. E então estabelecer as suas prioridades. Anote o que deve vir em primeiro lugar. De que é que você não pode e nunca vai abrir mão. Qual a razão principal e mais forte da sua vida. E depois em segundo lugar e em terceiro. Assim você cria a sua lista de valores e coloca tudo em ordem de prioridade. Agora precisa tomar ação, é isso mesmo. Ou pensa que basta fazer listinhas para vencer na vida. Você precisa de razões sim, mas a vida não é feita apenas delas. A vida é feita de ações, você tem que se mexer. E precisa se mexer muito, correr demais para realizar o que quer da vida. Você precisa agir. A força que você vai disponibilizar para cada conquista vai depender de quão forte é a sua razão. Por isso, você precisa amar muito aquilo que deseja conquistar. Ou amar muito aquilo que deseja conservar. Aquilo que é a sua razão. Aquilo que faz parte da sua vida. Aquilo que é a sua vida. Isso. A razão que você tem para viver. Tem que ser forte assim. Tem que ser forte o bastante para levar você a enfrentar o que der e vier. Tem que valer a pena. Tem que ter paixão. Tem que ter coração. Tem que ter sangue. Tem que ter sangue. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br